Música Hey pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui com o Filipe. Olá, eu sou o Filipe, tenho um canal no YouTube, embora não façam muitos uploads, mas de vez em quando vou pôr no YouTube. Ele também é youtuber, passo depois pelo canal dele, vai estar aqui na descrição. Eu decidi convidá-lo porque nós temos aqui uma coisa em comum que é, ambos estudamos teatro em universidades diferentes, mas estudamos os dois teatros. E achei que podia ser bom fazermos aqui um desafio diferente. E também porque ele fala muito sobre isso no canal dele. Portanto, se vocês quiserem ver ou conhecer mais o mundo do teatro, pode passar para o canal dele. Vamos passar ao desafio, que é a parte mais emocionante! Então, o desafio que nós vamos fazer hoje é, vamos ter dentro de um saco, quatro géneros de fazer um texto. Têm tímido, chateado, chorar e feliz. Pronto. E desses quatro, nós vamos tirar primeiro o género e depois o outro vai ter palavras que o outro vai ter que usar numa improvisação de texto. Vocês já vão perceber. Temos o saquinho, eu vou tirar o papel. Ainda não vale, é este. O meu é a chorar, que é para começar bem! Tem como cena chorar. Tu... Tu disseste que ias pôr o leite na tigela e não puseste porque decidiste ir por uma maratona e deixar-me sem comer e... A mulher à fome, percebes? Porque preferiste ir para uma maratona. Eu... Eu acho que nem... Eu acho que nem sequer tenho palavras para descrever a porcaria de merda de pessoa que tu és, percebes? Por tua causa. Eu... Eu não fiz o meu leite preferido com gomas e estrelitas. Percebes? Percebes ou não percebes? Fogo. Eu... 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 Eu lembro-me agora que perdi o meu carregador. Fogo. O dia... O dia estava a me ver mal. Eu... Eu... Estou cheio de fome. Perdi o meu carregador e... Eu... 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 Já perdi o balanceado de verão passado. Mais dinheiro que vou ter gastado na merda do celário, percebes? O fogo! Proteção, traga-me umas botas! Esta cena vai acabar! Corta! Abre! Tímido! Take 1, cena do tímido, ação! Olá, eu sou o Filipe e estou no canal do Sousa e estou um bocado sem saber o que fazer porque eu não costumo pôr muitos vídeos no YouTube e por isso não estou muito habituado a falar por uma câmera porque parecemos uns maluquinhos. Porque não está ninguém à nossa frente, só vai estar depois, não é? Então, vamos dizer, é um bocado complicado e... Então, se eu sou youtuber é assim, então imagina a televisão, deve ser... Estar na TV, deve ser... Bem dizia aquele... Como é que ele diz? O Boucherri, não é? O Boucherri diz que muitos youtubers quando vão para a televisão não têm telecrí. E eu acho que seria um deles, porque realmente neste momento, se me pusessem na televisão, eu acho que... Despediam-me em 5 minutos. Despediam-me em 5 minutos e pronto, lá tinha eu que arranjar outra coisa para fazer, não é? Porque, pronto... Isto é isso, não é? Para todos, é verdade. Isto... Quem nasceu com um talento, realmente consegue, guarda. Uma pessoa assim tímida, pronto... E ainda por cima depois de ter a minha avó a dizer que... Vão lá a Fátima Lopes dizer que não têm trabalho, não é? E... E depois uma pessoa pensa, se calhar também não vou ter trabalho, não é? Se calhar mais valia dedicar uma outra coisa, por exemplo... Ao teatro, trabalhar ao teatro... Por exemplo, se me ligasse ao teatro, para abrir uma companhia... Não sei, não há apoio, não é? Mas... Se calhar é mais livre e temos mais tempo para nos concentrarmos no nosso trabalho e nos personagens. Acho que é um trabalho mais... Se calhar iria resultar melhor para mim. Corta! Vamos tirar mais um... Onde é que estão as escamas? Feliz! Ok... Ah... Se me é feliz em 3... 2... Silêncio no estúdio, por favor... 3... 2... 1... Ação! Eu não acredito... Eu ganhei o Eramilhões! Eu... Eu ganhei o Eramilhões! Não! Não! A sério, eu não... Eu não... Onde é que está o meu boletim? O meu boletim! O meu boletim! O meu boletim! Eu... Agora que eu me lembrei... As feiras dão dinheiro! Eu ganhei o Eramilhões mas eu não me vou contentar! Eu... Eu vou abrir um carrossel numa feira! As crianças gostam imenso dos carrosséis! Danar! 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 Que vai ser incrível! Eu vou ficar ainda mais podre de rico! Hã? Já tenho o dinheiro do Eramilhões e invisto num carrossel não! Eu tenho dinheiro para comprar uma feira inteira! Eu tenho dinheiro para comprar uma feira inteira! Eu vou... Eu vou comprar um tripé! Eu vou... Vou fazer... Vou filmar tudo a construção desta feira! Vou... Vou... Depois vou fazer um documentário! Daqueles tipo... Pó... Pó... Cães! Aquele documentário dos Cães! Sabem qual é aquele... Aquele bem famoso! E vou ganhar ainda mais dinheiro! Eu vou tornar um podre da rica! Eu vou... Eu vou ser a pessoa... Mais rica no mundo inteiro! Hã! Eu... Eu ainda não estou em mim! Juro! Não estou... Não estou... Não estou... Juro! Não estou em mim! Estou super, super feliz! Acabei... Como é que será que eles me vão mandar um cheque? Será numa caixa cheia de ferroguito? Eu vou abrir, abrir, abrir e depois vem bem lá no fundo o cheque! Com os 30 milhões de euros que os jogos de Santa Casa vão passar para mim! Oh... Meu... Deus! Hã! Vou comprar a Eurovisão! Está decidido! Vou pegar no dinheiro, compro a feira! Da feira passo, ganho o dinheiro, faço um documentário, vou para o Festival de Cães! De repente compro a Eurovisão! Porque de cima agora vai ser a Lisboa! É fácil! Vou comprar a Eurovisão! Vou tornar a Eurovisão num... De uma competição mundial! Tipo, ao invés de ser só Euro! Vamos pôr os dólares! Os reais! Estão a perceber? Vai ser incrível! Vai ser incrível! Vai ser incrível! Agora vou beber um pepinho de vinho para celebrar! Isto! Este marco! Que é... Eu ganhei! Eram milhões! Eram milhões! Aliás! O que é? Chateado! Chateado! Em 3... 2... 1... Ação! Epa! 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 Assim... Eu não estou em mim porque... A minha professora disse que o trabalho era para a quarta... Mas depois, afinal, era para a segunda. Ou seja, eu amanhã tenho que entregar o trabalho e pensava que era para a quarta. Olha, vamos ver o que eu faço? Vou... Vou... Eu vou oferecer-lhe uma rosa, só do género, de modo irónico. Vão ver? Vou oferecer-lhe uma rosa e ela vai ver que não se pode fazer estas coisas. Ainda por cima tira pontos por nós faltarmos. Esta é alguma coisa? Vou chegar ao fim do semestre como? Olha, vamos dedicar-me ao ginásio. Isto assim seria melhor, porque os professores não têm respeito por nós. Eles dizem que o trabalho é para a quarta e a final é para a segunda. Onde é que isto já se viu? Vamos para o ginásio, ao menos. Posso tirar umas fotos para o Instagram e depois a Prozis pode-me patrocinar. Vamos lá. Olha, eu já estou farto. Até vou começar a cantar o Anel de Rubi, que é para ver se me acalme. Mesmo saber... Não, não está a resultar. Estou muito chateado. Estou muito chateado. Não dá mesmo. Não dá mesmo. Olha, vou mas é apanhar um avião para a Disneyland, a ver se me acalme um bocado. Porque é agora a Disneyland. Sempre quis ir à Disneyland. É uma coisa que sempre quis. Mas olha, se calhar é este ano. Se calhar é este ano. Vou tirar isto tudo e vou para Disneyland de avião. E olha, depois passo lá na Espanha. Passo lá na Espanha e vou lá aos produtores da Casa de Papel. A ver se falo mas é com a minha professora para ir lá para a série também. Que eu já estou farto delas. Já não aguento. Já não aguento tirar aulas com ela, pá. Isto é impossível. Corta! Pois bem, pessoal. Foi então este o vídeo. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado. Pessoal que quer ingressar no mundo do teatro da representação. Ele faz lá uns vídeos sobre isso e outras coisas. Portanto, se são curiosos, passem por lá. Não se esqueçam de pôr um like neste vídeo. Subscrever o canal. Ou então comentem também o que é que vocês acharam. Aqui das nossas performances. Ok. Tchau! 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 Tchau!